Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como enviar um vídeo tutorial para o Gamehag, tá? Pra vocês ganharem gemas de alma, tá? Então a última vez que eu enviei um vídeo, eles aceitaram o meu vídeo e tá aqui ó, vídeo promocional, eles me deram 600 GAs, 600 gemas, tá? E dependendo do jogo, aí você pode até pegar um jogo já por 600 GAs, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui como fazer, tá? Então pra você que quer ganhar gemas de alma, você pode enviar vídeos. O que você vai fazer? Primeiro você vai gravar o vídeo, o vídeo eu acho que tem que ser sobre a Gamehag, né? Explicando como funciona, como ganhar pontos e tal. Aí o que você vai fazer? Você vai aqui em conseguir mais, tá? Você clica aqui no maisinho aqui ó, clicou aqui, ele vai redirecionar você para esta página aqui, tá? Aí tem aqui a opção criar um vídeo, tá? Você criou o vídeo, lembrando que depois de criar o vídeo você tem que colocar em um canal do YouTube, tá? Então nesse caso, como eu já gravei e já enviei para o YouTube, que nesse caso é esse daqui ó, tentando ganhar GAs no Gamehag jogando online. Eu acabei de postar esse vídeo aqui e vou tentar enviar esse vídeo pra eles, pra ver se eles aprovam. E se eles aprovarem, eu vou ganhar aí, eu acho que 600 de novo, mas vamos ver. Tá? Vocês vão aqui, vão copiar a URL do vídeo, tá? Vocês vão clicar em editar aqui ó. Aí vai aparecer ali a URL do vídeo, tá? Aqui ela tá curta, não sei se eles vão aceitar desse jeito aqui, do jeito que tá aqui, mas vamos ver. Vou vir copiar aqui, aí vou aqui na Gamehag, tá? Vou aqui e vou colar. Eu acho que se eu não me engano, acho que não vou aceitar desse jeito aqui. Vamos ver. Olha lá, foi proporcionado o endereço incorreto, tá? Porque ele tá curto, então o que vocês tem que fazer? Vocês tem que vir aqui ó. Clicou no link ó, deu um clique no botão direito do mouse, vem aqui ó, copiar endereço do link. Tá? Que daí ele vai copiar o endereço do link longo. Reparem aqui que ele tá curtinho ó, aqui ele vai ficar um pouco mais longo. Deixa eu dar o CTRL V aqui ó, dei o CTRL V, repara que ele ficou bem mais longo aqui. Então ele só aceita o link nesse formato, tá? Então é um bug aí, eles deveriam corrigir isso aqui. Então é, vou clicar em enviar agora, tá? Vamos lá, cliquei em enviar. Vamos ver se agora vai dar certo. Não respondeu nada, não disse que sim nem que não, vamos de novo. Agora deu, o vídeo está à espera de aceitação. Quer dizer que o vídeo está sendo aprovado. Beleza, estão lembrando aqui ó, que tem algumas regrinhas que vocês tem que seguir ó. Eu preparo um vídeo sobre, tem que ser sobre a plataforma, sobre o GameHag, como eu falei pra vocês, tá? Introduza o URL do teu vídeo e faz um clique no botão enviar. Foi o que a gente acabou de fazer aqui ó. Importante isso daqui ó, o vídeo não pode ser mais antigo do que 3 dias. Então se você colocou o vídeo hoje, sábado, domingo, segundo, terça. Até terça-feira vocês podem enviar, depois quarta já não pode mais. Tá? Então o vídeo tem que ser novíssimo em folha. Beleza, qualquer dúvida deixa um comentário aí na seção de comentários. Espero que tenham gostado da dica. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo e beijo do nego.